Querido, só precisa fazer o melhor que puder. Não pode salvar todo mundo. Bom, eu vou levar os biscoitos pro seu pai. Eu levo. Você pode, por favor, deixar pelo menos dois deles chegarem ao celeiro? Claro. Obrigada. Valeu, mãe. Papai! 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 Ainda não! Não! Eu amo você. Filho, eu amo você. Pai! Mamãe! 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 Legenda Adriana Zanotto